3x 3x E depois ele nunca se cansa E o outro E o outro pode ficar em primeiro Mas este jogo é para o primeiro Mas este jogo é para o primeiro Eu jogava a galvanza e uns anos Está com uma diferença Ah ficou 4 Quantos que vai partir? Fiz A é de Freezy É para o seguinte Foda 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 Ah, por que foda-se? Mas aquele foi para ti? Não, o gajo também não podia fazer nada. Quando tu estás em knock-out e estás debaixo de água, eu consigo descer. Caraca, logo tu és aqui! Só tenho pistola, mas eu já estou por aí. Vi que aquele gajo estava ali. Aí mataste-te? Vem jogar. Vem jogar.